Senhoras e senhores, eu me chamo Lucas Silva, o corretor, e seja muito bem-vindo no maior canal do YouTube quando o assunto é Bombinha Santa Catarina. E hoje vai ser um vídeo diferente, que eu estou te trazendo informações do mercado imobiliário. Você que gosta do mercado imobiliário, quer ficar por dentro das novidades, ou você que quer adquirir um apartamento aqui em Bombinhas e está sempre pesquisando, esse vídeo é pra você. Porque aqui atrás de mim, nesse terreno que está aqui, está nascendo um empreendimento de luxo aqui na Praia do Mariscal, Frente Avenida. É um dos empreendimentos mais luxuosos de toda a cidade de Bombinhas, onde será um home club com área de lazer completa, apartamentos com vista permanente pro mar, pra sempre, Frente Avenida, é um projeto absurdo de bonito, imponente, será um marco aqui na Praia do Mariscal, que é um empreendimento novo, que está trazendo mais andares. Se você não sabe, Bombinhas acabou de passar por uma mudança de lei que permitiu subir um pouquinho mais dos andares. Pouquinha coisa, mas que já faz muita diferença no empreendimento, onde já consegue trazer área de lazer, estilo home club e tudo mais. Então o vídeo está bem bacana, acompanha comigo que eu vou te apresentar todos os detalhes desse empreendimento, que é um marco aqui na Praia do Mariscal, Frente Avenida Principal. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você receber em primeira mão todos os vídeos novos aqui de Bombinhas, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo pra você. Agora sim, vem comigo, vamos conhecer o MOAI, o novo empreendimento Frente Avenida na Praia do Mariscal. Bom, a localização do MOAI é simplesmente incrível, já vou começar mostrando a localização aqui do empreendimento, fica frente à Avenida Principal da Praia do Mariscal, então essa é a Avenida Principal, você que já veio aqui na Praia do Mariscal, provavelmente já conhece esse lugar aqui, e eu já vou falar porque tinha algo aqui que foi demolido, e eu já vou te falar o que tinha aqui. Então essa é a Avenida Principal da Praia do Mariscal, aqui, pra quem já veio no Mariscal vai se lembrar que tinha antiga pousada Pedra Salgada, que era uma pousada muito antiga, foi uma das primeiras pousadas Frente Avenida que existia aqui na Praia do Mariscal, a pousada Pedra Salgada, ela foi negociada e foi demolida esse ano pra dar vida ao novo empreendimento chamado MOAI. Então você que já esteve aqui por Mariscal, a localização é essa, aonde tinha a pousada Pedra Salgada, que hoje não existe mais, e vai nascer o MOAI, esse novo empreendimento de luxo, frente à Avenida Principal da Praia do Mariscal. Vai ser um empreendimento de esquina, aqui eles já colocaram a madeira porque vai ser fechado de Itapume, logo, logo. Então tem a frente do empreendimento que é essa daqui, aqui na frente vai ter salas comerciais, lindas salas comerciais que vai ter Frente Avenida para os comércios, aqui é um empreendimento de esquina, aqui é uma servidão, então é uma servidão que não passa carro nem nada, mas aqui tem um espaço entre esse empreendimento e esse empreendimento antigo que já existe. Então vai ser um empreendimento de esquina, ele vai subir sete andares aqui, então vai ficar um empreendimento grande, imponente, muito bonito porque é de esquina e com sete andares. Este aqui que se você notar é um edifício antigo, ele só tem três andares, porque ele é antigo, na época o que podia construir é isso, três andares, hoje pode construir sete andares, então ele vai ser mais que o dobro desse empreendimento aqui, ele vai passar por cima desse empreendimento aqui, porque ele vai ter exatamente sete andares. E o privilégio de você estar Frente Avenida, o que que é? É a localização que você só vai atravessar a rua, você vai sair aqui do empreendimento, vai atravessar pela faixa de pedestre e você já tem acesso à praia, diretamente aqui ó, um acesso à praia na frente do empreendimento, que nós vamos andar até aqui na praia, eu vou te mostrar. Então, isso aqui é muito privilégio, você só atravessa a rua, sai do seu empreendimento, atravessa a rua e chega exatamente na Praia do Mariscal, por uma descida de praia, um acesso de praia lindo e maravilhoso. Hoje o dia está nublado, não está tão bonito, mas eu quero muito te mostrar a localização, vou mostrar um pouquinho da praia, porque esse ponto de praia é incrível, eu adoro vir tomar banho de mar nesse ponto de praia, porque ele é mais tranquilo, o mar aqui está aí, a Praia do Mariscal, o vídeo está sendo gravado em julho de 2023, 2023, inverno, né? Mesmo no inverno, está bem, a temperatura está muito boa, 19, 20 graus em julho de 2023 e está aí a Praia do Mariscal para você, as crianças brincando, já imaginou você sair do seu apartamento, vir passar um final de semana nas férias e tudo mais e você trazer as crianças para brincar? Sim, isso pode acontecer, pode ser seu, você adquirindo um apartamento aqui no Moai, nesse empreendimento de luxo, frente à avenida, onde você só vai atravessar a rua e já vai estar com seus pés na areia da Praia do Mariscal, aí... Bom, já vimos a localização, já vimos a praia, já vimos as crianças brincarem aqui, que pode ser sua família também experimentando essa sensação e agora vamos voltar lá para o empreendimento, que tem muita coisa que eu quero te mostrar ainda desse empreendimento. O Moai, ele vai revolucionar a Praia do Mariscal, porque ele é um dos primeiros empreendimentos vindo com sete andares, a lei mudou em janeiro de 2023, possibilitando aumentar mais andares, o limite antes era cinco andares, foi para sete andares, sendo que um andar é exclusivo da área de lazer, é isso mesmo, o Moai, esse empreendimento maravilhoso de luxo, vai ter um andar inteiro de área de lazer, com academia, salão de festa, salão de jogos, sauna com spa e muito mais, salão de jogos, vai ter piscina, então assim, vai ter uma área de lazer maravilhosa de frente para a avenida, ele vai ter um andar exclusivo de área de lazer, bacana demais, né? Um empreendimento de luxo, estilo home club, tem que ter uma área de lazer maravilhosa. E aqui, senhoras e senhores, a localização é tão privilegiada frente à avenida, por quê? Porque aqui é beira-mar, e beira-mar só pode construir dois andares, como essa casa que está aqui na frente, como essa casa que está aqui na frente, isso quer dizer o quê? Que os apartamentos terão vista permanente para a Praia do Mariscal, vista para sempre, isso é privilégio, vista para sempre, porque aqui na frente só pode construir casas, e o empreendimento vai ser muito alto com sete andares, então os apartamentos terão vista permanente para a Praia do Mariscal, então você que está procurando proximidade do mar, que aqui, olha a saída de praia na frente do empreendimento, e você que procura vista permanente para o mar para sempre, sem perigo de perder a vista, está aqui a oportunidade para você, só constrói dois andares aqui na frente do mar, só casas, e aqui o empreendimento será maravilhoso, então frente à avenida com vista permanente para o mar, aqui do lado é uma servidão que não passa carro, então vai ficar muito lindo o empreendimento, vai ficar muito imponente, imagina sete andares aqui, de luxo, os apartamentos laterais, que são virados para a lateral, também terão vista permanente para o mar, porque vai pegar a vista do mar aqui, da servidão, então é vista permanente para o mar também, e claro que vai passar por cima desse empreendimento, então pegará uma vista muito legal nos últimos andares, por cima desse empreendimento aqui. O empreendimento também, como ele é uma esquina, ele tem acesso para três ruas, a avenida principal, que a gente já viu lá na frente, tem acesso para essa servidão, e tem acesso para a rua dos fundos, que é onde vai entrar os carros, as garagens, vai ficar virada para o fundo aqui do empreendimento, que dá acesso à rua Amoreira, é um empreendimento muito grande, serão 29 apartamentos ao total, olha só que servidão bonita, olha que ruazinha legal, imagina isso aqui depois de pronto, tudo arrumado, tudo bem arborizado, com paisagismo, vai ficar lindo, eu estou muito empolgado, porque esse empreendimento realmente é um marco, aqui na Praia do Mariscal, a Praia do Mariscal está mudando, senhoras e senhores, está se tornando uma praia extremamente luxuosa, com empreendimentos imponentes, serão 29 apartamentos no total, bom, já mostrei a localização para você, um terreno de esquina, grande, já mostrei a praia, já mostrei a localização, serão 29 apartamentos aqui, no total terá um andar inteiro exclusivo de área de lazer, com piscina, salão de festas, salão de jogos, academia, enfim, um lazer super completo, estilo home club para você, bacana demais, né? está aí para você a localização. e vamos lá, vamos lá. É isso senhoras e senhores, espero que você tenha gostado de todas essas informações, eu estou trazendo esse empreendimento aqui porque ele é um marco na Praia do Mariscal, vai ser um marco histórico, um empreendimento mais alto com sete andares, terá uma área de lazer maravilhosa, frente à avenida aqui, os apartamentos todos com vista para o mar, permanente, tem coberturas, aqui no empreendimento tem apartamentos de dois dormitórios e de três dormitórios, então tem tanto o menor quanto o maior, tem as coberturas lá no sétimo andar, no último andar que terá uma vista sensacional, panorâmica para toda a orla da Praia do Mariscal, é um empreendimento de luxo, extremamente de luxo, de uma das maiores construtoras de bombinhas, a construtora tem mais de 30 anos construindo aqui em bombinhas, então tem uma história muito bacana e te passa muita segurança, aqui muita gente pode pensar, vou comprar um apartamento na planta, será que vai entregar? vai, aqui eu dou certeza que vai entregar pela história da construtora, são 30 anos trabalhando aqui em bombinhas, todas as obras entregues, todas com documentação, todas entregues no prazo, os caras são bons e muito fortes financeiramente também, então aqui você não corre esse risco, você está pagando pela segurança também, bom, a localização nem se fala, frente à avenida, vista permanente, empreendimento de luxo, home club, tem tudo, tudo o que você precisa aí para passar com sua família muito bem, os dias aqui na praia, com o seu apartamento, então, a previsão de início para iniciar a construção do empreendimento é esse ano, final desse ano de 2023, começa as obras, e a entrega do empreendimento é para outubro de 2026, são 3 anos de obra para entregar aqui o empreendimento, ainda é muito novo, é um pré-lançamento, se você ficou interessado, se você quer receber mais informações, quer saber os preços e tudo mais, é um pré-lançamento, então ainda não está à venda, apenas pré-reserva, você pode pré-reservar o seu apartamento, se você quiser saber mais informações, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, do Luca e Silva, o corretor, você vai falar diretamente comigo, não vai passar por secretária, nada desse tipo, você vai falar comigo mesmo, que eu vou te passar todas as informações, vou te mostrar mais detalhes do empreendimento, que eu não falei aqui no vídeo, para não ficar muito cumprido, está aí a oportunidade, se você estava buscando um apartamento frente à avenida, com vista permanente para o mar, onde você só atravessa a rua e já está com seus pés na areia, está aí a oportunidade para você, apartamento com duas e três suítes, e também tem as coberturas lá no último andar, que são assim, o filé mignon, aqui da Praia do Mariscal, bom, com todas essas informações, o vídeo vai sendo finalizado por aqui, espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeo, trazendo as novidades do mercado imobiliário, aqui de bombinhas, diretamente para você, e vamos finalizando o vídeo, até semana que vem, até domingo que vem, às 18 horas, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho